Você chegou e me ensinou o que é o amor, o que é o amar E me levou a outro lugar onde jamais sozinho iria chegar Se é amor, você é paixão, deixou por contar o meu coração Só sei que é você, minha razão de existir Você é tudo que eu sonhei pra mim Apesar de você, que você sonhou Estou tentando mudar, estou tentando acertar Eu tentei fugir, eu tentei desistir A esse amor, a esse amor A esse amor Não vai se virar, deixa tudo rolar É mais alto do que o céu eu sei Minha razão de existir Você é tudo que eu sonhei pra mim Quando a chuva cai Eu não posso mais mentir para mim Quando a chuva cai Eu não posso mais mentir para mim Eu não posso mais mentir para mim Apesar de não ser que você sonhou Estou tentando mudar, estou tentando acertar Eu tentei fugir, eu tentei desistir A esse amor, a esse amor A esse amor Não vai se virar, deixa tudo rolar É mais alto do que o céu eu sei Minha razão de existir Você é tudo que eu sonhei pra mim Minha razão de existir Minha razão de existir Eu sei que tenho medo Eu não posso amar Quem te é para mim é novo Quando a chuva cai Quando a chuva cai Eu sei que tenho medo Eu não posso amar Quem te é para mim é novo Eu não posso mais Eu não posso mais Eu não posso mais Quem te é para mim é novo Eu não posso mais Eu não posso mais Eu não posso mais Obrigado.